Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A nossa disciplina de hoje é artes e o conteúdo completando os desenhos. Tia, completando os desenhos, como assim? Crianças, vocês irão criar em casa, certo? No L3 de vocês, completando a partezinha que falta desse animalzinho aqui, que é o lobo, ok? Então, você vai usar a sua criatividade para você desenhar do jeito que você achar melhor. Desenhar e pintar, combinado? E aqui, crianças, a tia desenhou para vocês a metade de alguns desenhos e vocês aí em casa vão tentar, junto comigo, criar outros desenhos nele, ok? Aqui, no caso, tem essas duas linhasinhas aqui, essas linhasinhas curvas aqui. Então, aqui eu posso desenhar, usando a minha criatividade, transformando essas linhas curvas aqui em vários desenhos. Isso vai depender da criatividade de cada um. Eu, quando a tia Sandra olhou para essas duas linhas curvas, pensou logo no desenho. Olha o desenho que a tia Sandra vai formar. O matinho. E eu transformei essas duas linhas curvas em uma linda árvore, certo? Claro, vocês aí em casa, talvez pensarem em outro desenho. Por isso que o conteúdo diz, completando os desenhos. Cada um vai usar a sua criatividade para completar os desenhos. Nessa outra imagem aqui, eu vou completar esse desenho com a minha mente, né? A minha criatividade, eu vou fazer um coração. Mas vocês aí pensaram, talvez, em outro desenho. Então, cada pessoa usa a sua criatividade para completar os desenhos. Aqui, esse desenho aqui é um quadrado. Eu posso desenhar várias coisas com ele. Mas olha quem eu imaginei esse desenho. Eu imaginei uma casa. Você aí em casa, talvez, imaginou outra coisa, como uma carta ou um dado. Ou seja, cada um vai usando a sua criatividade, ok? E também, a tia quer explicar para vocês também, um pouco, relembrar um pouco, as formas geométricas. Para que, tia? Mas as formas geométricas a gente não vê só em matemática? Não, não, não. Também podemos estudar as formas geométricas em artes. Por quê? Porque através das formas geométricas, eu posso criar várias coisas. Ou montando, desenhando, ou recortando as formas geométricas para desenvolver outros desenhos. Aqui, no caso, temos o retângulo, o triângulo, o círculo e o quadrado. Cada um deles, nós podemos formar desenhos. O retângulo, eu posso fazer um caminhão, ou eu posso fazer um ônibus. O triângulo, eu posso fazer o chapéu de aniversário, ou um cone. E, com essas formazinhas aqui, a tia Sandra vai ensinar para vocês que vocês podem criar vários animais ou outras coisas usando as formas geométricas. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês, crianças, o material que nós iremos precisar para a nossa arte. Nós iremos hoje confeccionar animais com as formas geométricas. De início, nós temos que ter uma cola, uma tesoura, uma folha branca. Tia, mas só pode ser branca, folha? Pode ser a cor que eu tiver em casa? Sim, pode, tá bom? Você pode ter, você pode usar a cor que você tiver em casa e a cor também que você gostar da folha. Combinado? Também, crianças, vamos precisar de EVA, certo? Os EVAs que a tia Sandra usou para fazer a arte dela, ela usou a cor cinza, o EVA, o EVA vilaz, o EVA verde e o EVA laranja. Tia, mas eu posso criar o meu desenho com outras cores de EVA? Sim, você pode, tá bom? E aí, crianças, você pede o papai ou a mamãe para vocês imprimirem o desenho na forma geométrica, certo? Que no caso aqui, a tia Sandra imprimiu o lobo. E olha as formas geométricas que iremos usar para confeccionar esse lobo. Triângulo, retângulo, círculo. Aí, depois que eu tiver essas formas recortadas, aí eu vou começar a criar, a confeccionar o meu lobo. Vamos iniciar nossa arte. Pegue a folha branca, coloque na mesa, certo? Aí, você vai começar a fazer o primeiro recorte, que é o corpinho do lobo, na forma de retângulo, ok? Você vai, passa a cola, nela todinha, e cola na folhinha. Pronto, colamos a primeira parte, ok? Agora, vamos colar a cabecinha do lobo, na forma de círculo, ok? Colamos, passa a cola aí, ó, cola a cabecinha. Ora, já temos duas partes do corpinho do lobo com as duas formas geométricas, o círculo e o retângulo. Agora, vamos fazer o focinho do lobo. Aí, você pede, a mamãe, vai dar um recortezinho, ó, pra formar a boquinha, ok? Passa a colinha, passa a colinha no focinho do lobo e cola. Cole um pouquinho separadinho, ó, pra formar a boquinha do lobo, ok? Pronto. E aí, você vai pegar a outra forma geométrica, que é o triângulo. Pra fazer o quê, tia? As orelhinhas e as patinhas do lobo, ok? Aí, vamos colar. Passa a colinha. Temos uma orelhinha. A outra orelhinha. Olha como já tá ficando o nosso lobo. Agora, vamos colar a patinha do lobo. Uma patinha. Duas patinhas. Duas patinhas. Pronto. Está faltando, criança, alguma coisa no lobo? Ah, o olhinho do lobo. Olha, e qual é a forma do olhinho do lobo? A forma de um círculo. Mas esse círculo, ele é grande ou ele é pequeno? Pequeno. Bota o olhinho. Olha, tá ficando lindo o nosso lobo. Agora, a pontinha do focinho do lobo. Na forminha de círculo. Olha, crianças, como ficou lindo o lobo da tia Sandra. Tá faltando agora só o rabinho. E cada um vai fazendo a sua arte. E agora, para finalizar o nosso lobo, vamos só recortar. Recortando. Na hora de recortar, crianças, você pode pedir ajuda à mamãe ou papai para lhe auxiliar quando for cortar. Tá certo? Corta todinho. Bem bonito. Muito bem. Olha como ficou. O lobinho. Todo mundo imitando. O som do lobinho. Como é que o lobo faz? Uuuuh! Olha o nosso lobo. Agora, convite a mamãe, o papai, o irmãozinho, para vocês fazerem a sua arte. Um beijinho no coração e tchau! Uuuuh! Vou pecar, cantando o lobinho. Vamos cantar a canção das formas. Você topa? Vem comigo. Cantar a canção das formas. Seguem três lados iguais. Seguem três lados iguais. O que eles formam? Triângulo. Tem três lados. Uma partia desse bolo. Peguem quatro lados iguais. O que eles mostram? Quadrado. Tem outros lados. Como dar de uma janela. Peguem um o. Um, zero. O que... Um, zero. Um, zero. Um, zero. Um, zero. Obrigado.